É ouro, sol, é prata, lua A lua brilhando na noite, sol, luz e o dia Lágrimas escorreram sem parar Nasce o Amazonas, nessas águas do amor Dava os Manaus, os guerreiros vão nos salvar No Chile, no Rio, a dança dos peixes vai reluzir E a arame da água, seu canto vai seduzir Bate tambor, reza a paz, é faz ritual Roda na dança e vem alto astral Ali é real, é a grande festa de pau Ali é real, é a paz, já derrota todo mal Bate tambor, reza a paz, já faz ritual Roda na dança e vem alto astral Ali é real, é a grande festa de pau Ali é real, é a paz, já derrota todo mal E a vida, a vida se move na correnteza do rio Os raios do sol iluminam o santuário E rajeando vigor num relicário de magia Com a alma curada, com muita energia Queima pescador, com muita loa da esperança Segue pelas águas, não tem confiança Caboclo, ribeirinho, bota o pé de segurança Reza o peço, agradece a matura do pão Na mão maria das águas, faz sua oração Salve São Pedro, padroeiro da navegação É o do sol, é carta lua Verde e polossal, lua rebou o azul rei Em cena magistral, na cidade fei sua morada Com amor e fé, areia real e amazonas Ai a cama é É o do sol, carta lua Verde e polossal, lua rebou o azul rei Em cena magistral, na cidade fei sua morada Com amor e fé, areia real e amazonas Ai a cama é a lenda, e a lenda do amor Nas asas da imaginação A paixão proibida da doce Jacim e Guaracim Tupor salvou o paraíso da eterna escuridão Os eus são lançados no céu pelo Criador A lua brilhando na noite, o sol, a luz do dia As limas escorreram sem parar Nasceu o Amazonas, nessas águas do amor Davos e Manaus, guerreiros vão nos salvar No divino rio, a dança dos peixes vai reluzir E a aramei dava seu canto, vai seduzir Bate tambor, bate tambor, reza, paz, é paz, ritual Roda na dança, bíblia o pastrão Ali em real é a grande festa tribal Ali em real é a paz, já derruba todo o mal Bate tambor, reza, paz, é paz, ritual Roda na dança, bíblia o pastrão Ali em real é a grande festa tribal Ali em real é a paz, já derruba todo o mal E a vida, a vida se move na correnteza do rio Os raios do sol iluminam o santuário Irradiando vigor um relicário de magia Com a alma curada, com muita energia Rema pescador, a camoa da esperança Segue pelas águas com fé confiança Amor pro ribeirinho, devolta o pé de segurança Reza o Deus, agradeça a fatura do irmão Na mão maria das águas faz sua oração Salve São Pedro, padroeiro da navegação É ouro, sol, é prata, lua Verde, colo, sal, voar, repó, voar, 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 voar Arei rei aoê, Amazonas, ayatamaré É ouro, sol, é prata, lua Verde, colo, sal, voar, 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 voar Legenda Adriana Zanotto